Você foi a única brasileira a ser indicada para uma revista importantíssima, musical, né, a Billboard? A gente forrando lençol no chão, sabe, para dormir, porque era a única coisa que tinha. E eu e minha amiga ainda saímos caçando papelão para poder botar no chão, porque estava inscrutável, estava frio demais. Você em algum momento pensou em desistir? Vários. Vários, 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 vários. Eu não brinco com o meu sonho, eu estava ali passando por toda aquela necessidade e eu não ia ter vergonha de procurar as pessoas não, vergonha é matar e roubar. Como que foi para você ver o Brasil inteiro fazendo TikTok com a sua música? Para não desistir de hipótese alguma, porque se a gente tem fé, se a gente acredita na gente mesma e que acredita que vai acontecer, acontece, mas a gente também tem que correr atrás, nada cai do céu. Se acionar a tropa, vai rolar resenha, tudo no sigilo, tudo no esquema. Oi gente, Delícia, a gente está aqui com mais um Jeito de Ser e hoje a gente tem um papo incrível. Olha só, imagina uma menina que nasceu numa comunidade, dormiu muitas vezes no chão, passou necessidade, foi vendedora ambulante na praia e hoje ela é autora de um dos maiores hits musicais do momento. A música dela já foi vista no YouTube por mais de 74 milhões de pessoas. Quase que virou dessa menina para sair da onde estava e chegaram aonde chegou. Pois é, estou falando dessa musquinha da Bianca, do hit Tudo no Sigilo, o maior sucesso do TikTok dos últimos tempos. A menina de apenas 19 anos, aquela que não desistiu dos seus sonhos e vai contar aqui o segredo do sucesso dela. Então, vamos ver? Antes, claro, gente, vou pedir para vocês, se inscrevam no meu canal, curtam, comentem. Gente, é muito importante saber que quanto mais a gente tem esse engajamento, mais o YouTube distribui os nossos vídeos. Então, para mim é muito importante, não só para mim, para todos os meus colegas YouTubers. Vamos conversar com a Bianca? Tenho certeza que vocês vão amar e vão se esperar. Vem! Bianca, muito prazer. Que linda você. Obrigada por você estar aqui, viu? Monique, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Linda é você, né? Olha para você. Linda é você. Obrigada. Olha só. Caramba, você foi a única brasileira a ser indicada para uma revista importantíssima, musical, né, Billboard, como uma das mulheres cantoras latinas que tinham que ser conhecidas antes de 2020 acabar. Será pouca coisa? Ai, olha, eu até agora estou sem acreditar. Para ser bem sincera, é uma coisa, assim, muito louca para mim. Eu sempre, as pessoas que trabalham na música, né, elas sempre sonham com uma coisa dessas. Mas, para mim, foi tudo acontecendo muito rápido e eu estou tentando assimilar tudo. Você é um fenômeno atual e a sua música foi vista e ouvida no YouTube por mais de 70 milhões de pessoas. Isso é uma coisa incrível. Só que não é tão fácil assim, né? As pessoas hoje vendo esse sucesso todo, esse glamour, isso tudo, não é tão fácil assim. Eu li que você, desde que nasceu de bebê, você queria cantar, ser cantora, mas que na sua cidade, Campos dos Goitacazes, você não era valorizada. As pessoas não davam o seu devido valor. E como é que você sentia isso? Como você percebia que as pessoas não te valorizavam? Eu fazia show e eu não tinha dinheiro e eu fazia de tudo, assim. Às vezes eu fazia um show por 50 reais, aquele dinheirinho eu pegava, comprava uma roupa, eu tentava fazer alguma coisa para tentar fazer tudo bonitinho e eu era sozinha. E eu tentava fazer de tudo para poder ser um show bom, eu ensaiava. Mesmo com poucos recursos, eu tentava de tudo para poder fazer tudo bonito e para o público gostar. E eu fazia show aqui, eu fazia show em Campos e a galera ficava descostas para mim. E eu falava, nossa cara, o que eu estou fazendo de errado? Eu estou fazendo as mesmas coisas que os artistas do Rio, que os artistas de São Paulo fazem, só que a diferença é que eu não tenho nenhuma música estourada e eu não sou muito conhecida. Mas o mínimo era as pessoas, pelo menos, olharem para mim e poder, sei lá, curtir o meu show. Ninguém é obrigado a nada, mas as pessoas faziam cara de nojo, as pessoas... Já teve várias pessoas que chegou para mim e falou que eu era maluca, que era para mim estudar e fazer uma faculdade, que isso não ia dar em nada. E eu sempre assim, não, não vai dar certo, uma hora vai dar certo. Só que teve um dia que eu fui em um show de algum artista, não me lembro quem, e eu vi a galera super curtindo e falei, gente, eu faço exatamente isso e as pessoas não ligam para mim, o que eu estou fazendo de errado? Se eles valorizam os artistas de fora, eu vou para fora e eles vão ter que me valorizar. Foi isso que eu fiz. Tendo certeza do seu talento, da tua vocação, você aos 16 anos tomou coragem. Você veio para o Rio tentar a vida, né? Como é que foi isso? Como é que foi essa coragem? Como é que foi sua família? Eu botei isso na minha cabeça, eu falei, eu preciso ir para o Rio ou para São Paulo. Aí eu falei, conversei com a minha mãe, conversei com a minha avó e falei, eu vou para o Rio. E elas falaram, como que você vai, tá doida? Eu falei, não, eu tenho que ir, eu tenho que dar um jeito. E eu fazia curso, né? Eu fazia farmácia, eu fazia saúde de tubulação, eu tinha acabado de passar no concurso do Senai para poder ganhar o curso de graça, porque a minha família, a gente sempre foi pobre e não tinha condição de pagar um curso assim, né? Eu tinha acabado de passar, já estava fazendo as aulas e eu falei, eu vou largar e vou sozinha mesmo. Eu tinha 16 para 17 já, estava 17 anos quase. E aí eu falei, eu vou e eu comecei a procurar na internet, lugar para lugar, só que eu recebia 200 reais de pensão do meu pai. Era só isso. E eu falei, eu preciso arrumar um lugar por 200 reais. Eu, louca, né? Não sei nem o que passava na minha cabeça. 200 reais era muito para mim, eu fazia milagre. E assim, mesmo desde muito nova, eu sempre fui muito independente, não gostei de ficar pedindo dinheiro para a mãe. E aí eu dava os meus pulos, trabalhei em fábrica de sacola, enfim. Já tentei fazer, já em campos mesmo, já fazia algumas coisas. E falei, eu vou e fui. E aí porque eu arrumei, aí eu estava olhando lá na internet e achei uma casa, um lugar lá que era 50 reais por mês, no Morro do Congonha, lá perto de Madureira. E me mandei mensagem, né? Correndo 50 reais. Foi o único lugar que eu achei que era bom preço assim. E aí ele foi e explicou, o menino explicou que era um lugar compartilhado, que era muito pequeno e que entrava e saia gente sempre e não sei o quê. Eu falei, não, tá tudo certo, tá tudo lindo e eu vou. E aí fui. Foi péssimo. Eu cheguei lá, eu fiquei bem assustada com o lugar. Que era, no caso, eu dormia no chão e o menino dormia na rede em cima de mim. Era assim. O fogão era, sabe aqueles fogão de duas bocas? Que tem... Que é... Ai, não sei explicar. Aí botava tijolo embaixo pra ele ficar alto. Era só aquele fogãozinho de duas bocas assim, sabe? Você contava pra sua mãe que a situação era aquela ou você escondia? Nunca, nunca, nunca. Sempre escondi e contei, assim, de pouco tempo pra cá. Porque se eu contasse pra elas, elas iam surtar. Elas iam, sei lá, não sei, me buscar e eu não queria aquilo. E aí eu fiquei morando ali. Depois eu morei de pavô em alguns lugares. Eu morei em São João de Meriti, morei em Miguel Couto. Em São João de Meriti eu ficava numa casa de uma família gigantesca. E eles vendiam x-tudo. Aí eu ajudava a fazer o x-tudo e morava lá. E foi assim até que um dia eu mandei mensagem pra uma amiga minha. Eu me sentia muito incomodada, sabe? Porque as pessoas que me acolheram são pessoas maravilhosas. Eu amo eles de paixão. Mas a gente sabe, eu fiquei muito tempo lá. Isso em São João de Meriti. Eu fiquei muito tempo lá e eu ficava assim, meu Deus, eu tô aqui. Eu não tô conseguindo e eu fico na casa das pessoas e eu trabalhava. E às vezes eu não tinha tempo pra poder fazer o que eu tinha realmente ido fazer. E aí eu mandei mensagem pra uma amiga minha que é maluca igual a mim. E eu falei, amiga, vem pra cá. Ela recebeu a pensão do pai dela também. E eu falei, a gente vai arrumar um trabalho, a gente dá um jeito. E a gente racha o aluguel, né? Porque vai ser o único jeito que eu sozinha não vou conseguir. E ela foi. Aí a gente procurou alguns lugares e a gente achou uma kitnet na Rocinha. Você em algum momento pensou em desistir? Vários. Vários, 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 vários. A gente chegou lá na Rocinha. Ele falou que era bem perto da principal. Nossa, quando a gente chegou lá, era lá no topo, lá em cima. A gente tinha que pegar a escada e subir pra caramba. Mas eu tava super feliz, pelo menos eu tava com o meu cantinho. Só que era um lugar bem pequeno. E aí tinha uma caminha, tinha uma geladeira, um fogão. Só que a gente não usava fogão porque a gente tinha dinheiro pra comprar gás. E a gente ficou ali uns quatro meses, por aí. Quando o moço falou que ele ia precisar da casa, a gente saiu procurando. Que nem uma maluca, né? E a gente conseguiu achar uma lá na Rocinha mesmo. Que era o mesmo valor, só que não tinha nada. Não tinha caminha, não tinha colchão, não tinha nada. Nada, nada, nada. Era só a kitnet vazia. E a gente não tinha opção, a gente tinha que sair. A gente foi pra lá e ficamos lá. Eu lembro que é a primeira vez. A gente forrando lençol no chão, sabe? Pra dormir, que era a única coisa que tinha. E eu e minha amiga ainda saímos caçando papelão pra poder botar no chão. Porque tava insuportável. Tava frio demais. E como é morro, né? Alto, tava frio. E a gente não conseguia dormir só com lençol. E foi péssimo, foi péssimo. Eu lembro que a gente botou até cortina, tentando de tudo, botando tudo que tinha pra poder ficar o mais confortável possível. E até que a gente conseguiu juntar e compramos um colchão no Flávio. Pois é, Bianca. E aí, nesse perrengue todo que você passou, porque o perrengue, como é que ficava a música? Como é que ficava a produção porque você compõe? Como é que ficava o seu lado artista ali? Quando eu fui pro Rio, eu não conhecia absolutamente ninguém do meio. Eu não conhecia nada. E eu pensei, eu vou sair mandando mensagem. Eu vou caçar. Nem que eu vá atrás. Eu vou dar um jeito pras pessoas. Sei lá, me dar uma oportunidade de DJs poder produzir alguma música minha. Porque eu também escrevo. E aí, eu comecei mandando mensagem pra todo mundo. E eu lá e mandava mensagem. E eu lá e escrevia. E, né? Tentando conhecer pessoas. Eu conheci dois DJs que foram os únicos que me deram oportunidade na época. Que foi o DJ Felipe Rosa e o DJ Pedro Henrique. Foi até o que produziu tudo no sigilo. Eu ficava mandando mensagem atrás. Nenhuma maluca. Acho que os povos devem me achar maluca. Porque eu sempre fui muito cara de pau. E assim, eu não brinco com o meu sonho. Eu tava ali passando por toda aquela necessidade. E eu não ia ter vergonha de procurar as pessoas, não. Vergonha é matar e roubar. Entendeu? E eu falava. Não, eu vou. Eu vou mandar mensagem. Vou me chamar de doida, mas eu vou. Vou ser chata, mas eu vou. E como surgiu tudo no sigilo? Canta um pedacinho pra mim. Se acionar a tropa vai rolar resenha. Tudo no sigilo, tudo no esquema. Se bater em bailão, se bater em festinha. Vou ficar na onda, vou perder a linha. Na onda, onda do lance que o rosto não cansa. Na onda da bala que eu sento na bala. Então, como eu falei do DJ Pedro, né? O DJ Pedro Henrique. Eu tava conversando com ele um dia. Eu falei, poxa, Pedro. Eu escrevo e tal. Eu queria alguém pra poder escrever junto comigo, sabe? Porque eu sempre escrevi sozinha. Eu queria alguém pra poder escrever comigo. Pra gente poder trocar ideia e, né? Sei lá, pra ver se acontece alguma coisa. E aí, ele falou, poxa. Eu tenho um amigo meu aqui, compositor. Que ele escreve algumas músicas aqui. Pra uns artistas virem gravar comigo. Vou te passar o contato dele. Você manda mensagem pra ele. E se ele quiser, vocês trocam ideia. E escrevem juntos. E a gente começou a conversar. E a gente começou... Ele mandava algumas coisas. Eu mandava algumas coisas pra ele. E a gente acabava juntando ideias. E acabava escrevendo junto, né? E foram... Tipo, Tudo no Sigilo foi entre várias. Nessa troca de mensagens nossas, sabe? Só que Tudo no Sigilo foi uma música que me chamou mais atenção. E eu falei, pô, vou pegar essa. Eu vou mandar pro Pedro. Eu fui mandar pro Pedro. Eu falei, pô, acho que essa música aí dá certo. Vamos tentar. Tudo no Sigilo surgiu assim, do nada. E pra ser bem sincera. Até hoje eu não conheço um menino que escreveu comigo pessoalmente. Você acredita? Se você pensar bem, foi muito perrengue. Mas você tem 19 anos e já é famosa mundialmente. Então, na verdade, isso é nada numa vida. Você tem uma vida pela frente de sucesso. Porque você já tem outras músicas que estão fazendo sucesso. Você já tem uma carreira internacional que já está começando a andar, né? Então, assim... Deus quiser. Como que foi pra você ver o Brasil inteiro fazendo TikTok com a sua música? Artistas famosos. Todo mundo fazendo TikTok com a sua música. Como é que foi isso? Tenha tudo no Sigilo. Tudo no esquema. Se pá tem balão. Se pá tem balinha. Vou ficar na onda. Vou perder a linha. Na onda, onda do lance. Vou perder a linha. Na onda, onda do lance. Posso não for lançar. Na onda... Quando a música, né? Quando começou a viralizar, né? O brega funk. Eu tava morando num estúdio de favor. Eu tava morando dentro de um estúdio. E aí, eu vi as pessoas mandando pra mim um vídeo de um artista fazendo, um ator fazendo. E eu ficava assim... O que que tá acontecendo? Nem eu tava entendendo nada. E aí, começou com muita frequência. Todo dia, muita gente. E eu vendo o TikTok bombando. E eu ficava sem acreditar. Eu tava ali dentro daquele estúdio. E ainda, tipo assim... Passando uma necessidade. Que eu não tava bem. Eu não tinha dinheiro. E eu falava... Meu Deus! A música tá começando a tocar. E assim... Pra ser bem sincera. Até hoje, eu não consigo acreditar. Porque é muito louco. Foi tudo muito rápido, assim. A música lançou. E do nada começou um monte de gente. Eu lembro até a primeira pessoa. O primeiro blogueiro que postou. Eu também fiquei chocada. E foi assim, né? Pessoas gravando, 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 gravando. E eu assim... Meu Deus! O que que tá acontecendo? Há dois anos atrás, você tava dormindo no chão. Na Rocinha. Hoje, você mora de frente pra praia. E tem uma música famosa no mundo... No Brasil inteiro. Que sai no mundo. Qual o aprendizado que você tirou disso? Ela saiu do Brasil. Eu aprendi a ser uma pessoa bem melhor. Eu aprendi a dar valor às coisas simples. Porque foi uma coisa que eu nem falei aqui. Quando eu morava lá na Rocinha. Eu não tinha dinheiro. Eu comia salgado e suco todo dia. Todo dia. Porque era dois e cinquenta. Numa lanchonete. E eu não tinha dinheiro pra comer. E eu lembro que a primeira vez que eu comi um prato de comida. Que foi quando a minha mãe ou minha avó. Não me recordo quem mandou. Mandou michari. Eu acho que era cinquenta reais. Eu fui no restaurante comer uma comida. E eu chorei, sabe? Porque eu nunca imaginei que eu ia passar por uma coisa daquelas. E às vezes, quando eu era mais nova. E morava com a minha mãe, com a minha avó. Eu reclamava quando tinha só arroz, feijão e ovo. Arroz, feijão e carne. Então, acho que o maior aprendizado que eu levei de tudo isso. Foi a dar valor às coisas simples, sabe? E também, eu sempre fui uma menina muito determinada. Sempre muito focada. Quando eu quero uma coisa, eu não tiro da minha cabeça. E eu vou atrás. Eu dou um jeito. Eu viro o mundo. Mas eu não desisto. Então, é uma coisa que eu falo até pras pessoas. Que estão começando. E que, sei lá. Às vezes, pode estar passando pela mesma situação que eu. Pra não desistir de hipótese alguma. Porque se a gente tem fé. Se a gente acredita na gente mesma. E que... Acredita que vai acontecer. Acontece. Mas a gente também tem que correr atrás. Se nada cai do céu. Você é o maior exemplo disso. Você falou pra mim. Eu pensei em desistir várias vezes. Se você tivesse desistido, nada disso teria acontecido. Muitas vezes. Nada disso teria acontecido. Muitas vezes. Muitas vezes. Quais são os seus planos daqui pra frente? Eu, junto com a minha gravadora, o meu escritório, o meu empresário. A gente ia estar com vários projetos. Coisas já prontas pra esse ano de 2021. Muito fit. Muita música com várias pessoas maravilhosas. Sabe? Pessoas que eu sou fã. Que também, até hoje, não consigo acreditar. Eu queria saber o seguinte. Quais suas lutas como mulher e cantora? Eu sei que você também tem lutas agora, né? A nova música que eu tô lançando se chama Eles Que Lutem. É uma música de empoderamento feminino. Na verdade, eu gosto muito de passar isso na minha música. Porque eu acredito que se a gente tem voz, por que não? Entendeu? Todos nós, mulheres, a gente tá na mesma luta. A gente tá no século 21, mas ainda existe muito machismo. Então, a gente tem que mostrar que a gente pode mesmo. Que a gente pode fazer o que a gente quiser. E eu gosto de passar essa mensagem não só pras mulheres também, né? Mas pros homens também verem o valor da mulher. Ver que as mulheres também são importantes. Verem que as mulheres também têm o seu valor. E pra gente finalizar, seus sonhos? Meu maior sonho? Profissionalmente, eu tenho vontade de ser conhecida no mundo todo. Tenho minha carreira internacional. Já tô estudando línguas pra isso acontecer. E um sonho pessoal é poder, atualmente, dar uma casa pra minha mãe e pra minha avó. E uma vida melhor pra elas. Minha família toda. Quero ajudar todo mundo. Tá perto, você vai conseguir. Ai, se Deus quiser. Eu gosto de trazer aqui no meu canal mulheres incríveis. Que podem inspirar e motivar. Você só com 19 anos, você é muito nova. Você não tem noção como você é nova. E como você, nesse bate-papo comigo aqui, vai inspirar e motivar muitas mulheres. Parabéns pelo seu trabalho. Já sou sua fã. Obrigada. Você é linda. Adoro tudo no sigilo. E... Se inscrevam, curtam, comentem. E vamos terminar cantando? E me ensinando a coreografia, vai? Mais uma vez. Tá. Se acionar a tropa, vai rolar resenha. Tudo no sigilo. Tudo no esquema. Se pá tem bailão. Se pá tem festinha. Vou ficar na onda. Vou perder a linha. Obrigada, Amin. Obrigada, Amin. Obrigada, Amin. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.